A melhor dupla, certamente a raiz do Brasil, Elisilves é Goiânia! Mais uma noite passada, sem o teu carinho As horas contadas, eu aqui sozinho A rolar na cama, sem poder dormir Vejo nascer mais um dia, levanto cansado A casa está fria, sem ela não há ato Me sinto sem força, não posso seguir Quando o amor pega a gente, enrola de jeito O sangue mais quente, deságua no peito O rio de desejo, que nunca tem fim O céu de felicidade, brilhava lá fora Mas depois que ela foi embora Virou tempestade, aqui dentro de mim Quando o amor pega a gente, enrola de jeito O sangue mais quente, deságua no peito O rio de desejo, que nunca tem fim O céu de felicidade, brilhava lá fora Mas depois que ela foi embora Virou tempestade, aqui dentro de mim O céu de felicidade, brilhava lá fora Mas depois que ela foi embora Virou tempestade, aqui dentro de mim Eli Silva e Zé Goiano